Hum, enquanto trajetória de evolução na escrita humana os suportes documentais representam. Resposta. Parte da evolução tecnológica, que remonta à história dos registros do conhecimento. 2. Em um laboratório de conservação e restauração a presença de agentes considerados como vetores ou riscos ambientais que devem ser observados criteriosamente. Neste sentido, é correto afirmar que o fluxo de trabalho pode promover contaminação cruzada, ou seja, em três níveis, tanto sob a ótica do espaço de trabalho, dos seus profissionais e materiais em tratamento. Isso implica dizer que um documento com infestação biológica pode contaminar o ambiente e o profissional que o manuseia inadequadamente. 3. Em um laboratório de conservação e restauração de documentos, compreender o processo de produção de suportes dos documentos implica em Um conhecimento necessário para sistematizar a escolha de técnicas apropriadas no processo de intervenção, que se alinham ao material de composição. 4. Sobre fluxo presentes em possível laboratório de conservação e restauração. É recomendada a separação de ambientes, seja física ou conceitualmente para o fluxo quanto. As técnicas desenvolvidas, ou seja, no mínimo área seca e área molhada. 5. Sobre equipamentos em um laboratório de conservação e restauração, é possível realizar o uso especializado e adequação das ferramentas orientadas ao processamento técnico. Assim, é possível encontrar de forma adaptada em um laboratório de conservação e restauração de papel, liquidificador, ferro de passar roupa, aspirador de pó e cubem plático. 6. Em relação a procedimentos de biossegurança em um laboratório de conservação e restauração, é correto a firma que Os equipamentos de proteção coletiva e individual devem atender aos protocolos e técnicas do ambiente. 7. Em um laboratório de conservação e restauração de papel, o trato do suporte físico visa sua estabilização de modo que a informação registrada continua acessível. 8. O uso inadequado de equipamento ou técnica em laboratório pode esterilizar drasticamente um documento e inviabilizar sua função informativa. Neste sentido, reflita com base no uso incorreto. Qual material pode promover a remoção da informação registrada por emprego de técnica equivocada? Mesa de sucção, guilhotina e MP. 8. Os laboratórios devem ser observados pelo prisma de suas particularidades. No entanto, é correto afirmar que diferentes laboratórios possuem aspectos comuns entre si, exceto o quanto As rotinas de trabalho e a performance de seus profissionais. 9. O suporte de um documento é algo como o corpo físico, que dá materialidade à informação. No contexto da arquivologia é correto afirmar que os suportes são Amplamente diversificados em seus gêneros e suportes típicos tridimensionais. Amplamente diversificados por emprego de seus profissionais. Amplamente diversificados por emprego de seus profissionais. Amplamente diversificados por emprego de seus profissionais. Amplementores. Amplamente diversificados por emprego de seus profissionais. Amplementors. Ampl importantes. Ampl Diskussas warm. Ampl km. ampl by vocage Ampl covered. Obrigado.